Como saber se um nódulo tireoideano é benigno ou maligno? Uma ecografia nos ajudará a conhecer a natureza dos nódulos, algo fundamental para emitir um diagnóstico precoce e poder começar o tratamento o mais rápido possível. O nódulo tireoideano é composto por células que crescem de forma localizada na glândula tireoide, de maneira que se formam nódulos na parte anterior do pescoço, que podem ser malignos ou benignos. Essa condição afeta mais a mulheres do que homens, aproximadamente 5% das mulheres e 1% dos homens, aumentando o risco com a idade. Esse nódulo tireoideano pode ser detectado com palpações, ou visualmente, ainda que passe despercebido, e não seja detectado em muitas ocasiões. É muito importante que estejamos atentos mediante qualquer mudança, que notemos em nosso corpo. Caso descubra algo anormal, seja visualmente ou ao tocar a parte anterior do pescoço, é importante consultar um endocrinologista com urgência, já que é ele quem indicará se é necessário investigar o caso seriamente com exames mais específicos, como uma ecografia para verificar se os nódulos são de natureza benéina. Dessa forma, o médico poderá indicar o tratamento que considere mais adequado. Além disso, se conhecermos rápido a natureza desses nódulos, teremos mais tranquilidade para lidar com o problema. O nódulo tireoideano pode ser Quando contém líquidos Císticos Quando são formados em sua maior parte por tecido celular Sólidos Podem ter um conteúdo misto dos citados anteriormente e também conter cálcio e outras substâncias. Não importa a estrutura dos nódulos para determinar se são ou não malignos. Segundo a Associação Americana de Tireoides 9 de 10 casos são benignos A forma mais eficaz de identificar se as lesões são benignas ou malignas é por meio da ecografia Durante esse exame, realiza-se o procedimento mediante o qual se introduz uma agulha muito fina e se perfura a região do nódulo para realizar uma biópsia. Por meio da perfuração do nódulo ou dos nódulos durante a ecografia, é possível obter resultados mais seguros, já que durante o procedimento pode-se examinar a amostra extraída do nódulo. Caso a amostra extraída não for suficiente para o citologista, no mesmo instante pode-se repetir o procedimento até eliminar qualquer suspeita. Devemos esclarecer que esse procedimento não é doloroso e não requer anestesia. O trabalho conjunto entre o radiologista e o citologista permite obter um diagnóstico mais seguro, que pode ser revisado imediatamente pelo endocrinologista que solicitou os exames. Dessa maneira é possível iniciar o tratamento indicado e o paciente sai da sala de radiologia conhecendo o resultado de sua análise. Conclusão Lembre-se de que não devemos nos descuidar quanto aos sintomas anormais que surgirem. Se soubermos todas e cada uma das partes de nosso corpo e o revisarmos constantemente em frente ao espelho, seremos capazes de descobrir qualquer coisa anormal que se forme. Ao encontrar qualquer anormalidade, devemos procurar um especialista que descarte qualquer problema grave. Essa é uma maneira muito eficaz de prevenir doenças graves, pois se houver um risco de contrair uma doença de origem maligna e não descobrirmos a tempo, as possibilidades de erradicá-la serão muito piores.